Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês aqui fala com vocês é o home galera sim só onde vai ter mais vídeo do God of War Ragnarok beleza galera o seguinte a gente tá aqui deixa eu mostrar pra vocês no mapa a gente tá aqui ó beleza e a gente vai fazer essa continuar essa missãozinha secundária que chama a serviço de Asgard beleza então a gente precisa subir deixa eu já liberar aqui a parada aqui ó acho que eu preciso fazer isso aqui ó tá bloqueado ali mas como é que eu desbloqueei eu acho que a gente precisa de alguma coisa aqui ainda não é não não faz nada então eu acho que não pode fazer essa missão ainda por causa disso porque eu não consigo liberar ali então provavelmente a gente vai ter que fazer aqui beleza é que eu vou deu bom é é é é é Pelo menos dois selos já, vai faltar um. Vai ter um selo aqui para a gente liberar a parada. Não vai estar tão simples assim, né? Estou tentando olhar aqui, mas não estou achando errado. Eu acho que eu vi algo. Onde você viu? Ah, ali. Beleza. Vou pegar uma maçã lá, ó. Beleza. Daqui a pouco eu consigo mais vida. Bom, galera, eu acho que era isso que tinha para cá. Acho que não tem mais nada, não. Eu não posso subir aqui. Não posso fazer nada aqui. Aqui também não. Eu sei que eu tenho que ir para lá. Agora, isso é uma grande estatua. Exatamente. Eu achei. Aqui, ó. Tem um bagulho aqui. Ah, um curva ali, ó. Estamos chegando aqui na... A parte da missão aqui secundária, tá? Liberamos um portal. Beleza. Pegamos aqui mais um item. Não, tá. Eu sei que tinha uma fala liberada. Vamos subir aqui. Ah, eu não posso liberar isso aqui. Tá. Eu posso. Só que eu não podia. Vamos subir aqui, ó. Vamos trocar urgentemente esse botão do... Do bola pelo X. Tá. Tá. Está ainda aqui. O que? A ilha perto do Geyser. Precisamos pegar a chave dela e unlocar essa porta. Precisamos. Eu precisamos. Precisamos. To set right a very old wrong Oh I Caraca, véi Viu? Fיצou o Mui Põe que pujan, não Eles estavam no nível 2, eu estou no nível 1 ainda. Vou pegar o balzão aqui. Caraca! Desenvolvimento de arma. E tem um corvo por aqui. Pera aí. Deixa eu ver se ele passa certinho. Acho que ele está aqui. Vai ficar parado ali. Facha, né? Vamos ver. Vale. 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 Ai cara, quase. Caraca! O que está atrás da porta? Um prisioneiro. De sorte. Eu estou estudando e posso construir um novo equipamento para você. Veja o fogo em cima de nós? É onde estamos indo. Vamos ver se nós não podemos acertá-lo. Ah, ele não acertou. Só ele acertou. Uau. Há muito a explorar aqui. É um bom estar fora do Midgard por um pouco, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não sei o que está fazendo aqui. Vai! Vai, filho da mãe! Vai! 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 Isso é da mãe? Quem que me atacou? Pega-se! 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 Ah, uma maus! Vão! Ah, uma maus! Ah! 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 Eu tenho que derrubá-lo! Cuidado! Bia da mãe! Ah! Não! Ah! É o ultimo, né? É o ultimo, né? Caraca Caraca Ai Droga, foi de vida Burro Então, pergaminho Beleza Beleza Caraca Beleza 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 E aí Já faço a missão aqui Tá dando algum bagulho, né? Vou derrubar isso aqui, né? Vou achar outro bagulho aqui Acender uma outra lareira Aí, ó Vou pegar o baúzão primeiro Já libera essa primeira fornalha aqui Boa Ó Ó Drô Ó Ok Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Como é que foi? Vamos procurar o próximo, né? A gente já volta aqui Como é que esses ricos vêm a ser? Tivem eles construídos para arrastar ovo para armamentos. Essencialmente, arrastando recursos que não iriam para os dwarves. Você acha que descer essas coisas vai ajudar os dwarves a se tornarem independentes? Eu não sei, mas eu tenho que tentar algo. Tem uma outra rica de mineração nesta ilha, irmão. Fica com essa fome. Por que os dwarves concordavam trabalhar com o Acer no primeiro lugar? Isso é o coração deles, né? Você mentiu com eles? Eu mentiu com eles. Vamos pela lá. A gente tem um corvinho. Espera aí... O que é que eu queria aqui? Não tem lugar para subir ali, tá. Eu vou derrubar aquela paradinha ali, beleza. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que nós poderíamos subir através da... Lívia, coisa. Cantor. Cantor. Obrigado. Não está bem. Tá, eu não escovou. Tá, eu não escovou aqui. Aperta no botão errado. O que é que eu vou fazer aqui? Não entendi. Eu fiz isso aqui para quê? Não posso ir ali, não? Tá, eu estou achando que isso aqui eu preciso de mais... Mais coisas para fazer isso aqui, né. É, agora sim, ela está. Cuidado. Esses barulhos, eu cheguei. Eu acho que uma espalha da sua espalha, que causaria bastante um boom. Ah, isso aqui óbvio que vai dar merda né. Eu acho que nós poderíamos ir para a terra aqui, se você encontrou um lugar para a terra. eu vou deixar a vida aqui né vai aqui né Ah eu apertei o bagulho e tinha que ir, ah vai tomar no banho velho, eu tava olhando aqui pra cima, eu não apertei a vida porra jogo agora eu libero aqui e vou puxar o bagulho pra cá boa coisa oi 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 Boa Balzão Isso deveria ajudar Beleza Ajudar pra aqui A gente vai precisar daquela parada ali embaixo Beleza Deixa eu De novo A gente veio daqui Deixa eu voltar pra cá Espero ter explorado tudo aqui Que eu podia Aqui eu subi aqui, certo? Eu já fui ali Aqui eu não sei Fui Vindo aqui Beleza Entendi Então agora Posso baixar aqui Passar lá pro outro lado Pegar o balzão Bom Beleza Aqui eu já peguei o balzão E aqui de novo Vamos lá Agora eu tenho que subir o bagulho, certo? Sim Isso parece certo Tá Ela tem que ir lá pra cima, certo? Não é exatamente Droga Não é mesmo Tem que subir Não é exatamente Vou subir Caraca, onde que eu vou ali? Tô meio perdido Eu vim pra cá, aqui não tem nada, certo? Vim aqui Cara, eu acho que isso aqui tem que ficar lá pra cima, viu? Não consigo fazer um pêndulo Eu vou tentar subir mais um pouco Mas eu acho que eu tenho que Vou fazer isso mesmo Vou testar aqui É ruim É ruim ficar olhando pro bagulho pra Ele poder ir, velho Eu acho que essa não deveria ter sido a primeira missão que eu escolhi, né? Eu não consigo aqui Eu não consigo aqui Tá, eu acho que é isso mesmo Será tipo um pêndulo ali, tá? Só faz sentido isso, né? Como? Não cai, Kratos Cacete, velho Não, eu acho que não vai rolar Não, eu acho que não vai rolar Mano, eu tô perdidaço aqui, velho Só sou a menor dele que fazer aqui Tô realmente muito perdido Tô realmente muito perdido Eu já vim aqui, já fui lá pra cima, já desci Aqui foi da onde a gente veio Não foi tão difícil Ah, agora eu que tava burro Ah, agora eu que tava burro Desculpa, galera Eu não tinha percebido Eu já tava num lugar Ah Mas ainda trouxe Oh LIB Bate Não Nem Consegui Ai! Bom! Bom! Boa! Califera! Mais medinha! Passei! Você está bem, Mamiro? Para os blacksmiths de Svartalfheim, a criação de uma arma era uma coisa segreda, mas Odin só queria o máximo que ele pudesse, o máximo que ele pudesse. Com toda resourcada, uma arma medíocre, os Dwarves perderam um pouco de si mesmo. A Criação de Svartalfheim E os Dwarves perderam um pouco de si mesmo. O Dwarves perderam um pouco mais de si mesmo. Os Dwarves perderam um pouco mais de si mesmo. Ah, você não está errado aí, irmão. O Odin teriam guardado todas as últimas espadas do Dwarf. Se ele não pudesse usar suas habilidades, ninguém poderia. Uou! Boa! Vamos descer aqui e a gente já vai finalizar o vídeo por aqui. Bom, galera, então por hoje é isso. Eu volto no próximo vídeo para a gente fazer a última extratora aqui, tá bom? Eita! É com esse bug bizarro que eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Valeu, um beijo e fui. Tchau! Tchau!